...informações para você, porque depois que o Banco Central Copom anunciou a redução da taxa básica de juros em meio ponto percentual, o Brasil caiu para a segunda posição no ranking de juros reais. Soraya Lawandi chega para trazer informações ao vivo sobre essa revisão do levantamento para a gente. Soraya, bem-vinda, bom dia para você. O país ficou com qual índice de juros real depois dessa decisão do Banco Central? Oi, Lívia, bom dia para você, bom dia para o Tiago, a todos que nos acompanham. Bom, com a decisão do Banco Central de baixar a taxa Selic em meio ponto percentual, o que já era até na expectativa dos analistas do mercado financeiro, chegando a esse patamar, como você disse, de 12,75% ao ano, os juros reais no país, descontando a inflação, ficam em 6,40%. O levantamento mostra que o movimento global de aperto monetário acabou ganhando força. E dos 176 bancos centrais analisados, 59% mantiveram suas taxas básicas, 32% elevaram e apenas 9% dos bancos centrais cortaram, entre eles, o Brasil. A gente preparou uma tela com os países, os cinco países, então, com a maior taxa de juros reais. Então, quem nos acompanha por imagens vai conseguir acompanhar e eu vou ler também para a gente. Bom, no ranking, o México aparece em primeiro lugar e tem taxa real de 6,61%. Em segundo lugar, o Brasil com 6,40%. A Colômbia aparece em terceiro lugar com juros reais de 5,10%, seguida pela Hungria com taxa de 5,05% e a Indonésia em quinto lugar com 4%. O Brasil ficou durante sete reuniões consecutivas do COPOM, no topo desse ranking, mesmo lá no comecinho de agosto, iniciando aquele ciclo de cortes da queda de juros. Apenas quatro países deste levantamento, então, possuem juros real negativo. Polônia, Japão, Turquia e também a Argentina. Obrigada pelas informações, Sorayla Wandi. Daqui a pouco, o economista Jason Vieira vem para esmiuçar esses números para a gente. Bom trabalho para você e até já.